21 agora. Brasil e Paraguai fazem um acordo sanitário para vigilância em saúde. Um anúncio foi feito em Foz do Iguaçu, onde o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, se reuniu com ministros dos países do Mercosul. Vamos ver como é que é este acordo? Dá uma olhada. Uma das principais ações é vacinar o máximo da população. O Brasil é um dos primeiros países a autorizar a dose de reforço para aqueles que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Já estamos fazendo isso. Nós já distribuímos mais de 360 milhões de doses de vacinas. Mais de 300, cerca de 300 milhões devem ser aplicadas. O Brasil já pontua entre os países mais importantes do mundo na campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro do Paraguai, Júlio Borba, estiveram em Foz do Iguaçu para participar do evento da vacina nas fronteiras, realizado nesta sexta-feira na cabeceira da Ponte da Amizade. A meta era vacinar pelo menos mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros com 12 anos ou mais. Eu já tive, eu sei como é que é ter. E agora? É ruim. E agora eu estou mais feliz, que eu vou ter mais segurança, que não vou pegar tão cedo assim. Mais cedo, Queiroga participou também de uma reunião com ministros da saúde dos países do Mercosul e da Bolívia. Durante o encontro, foi assinado um acordo sanitário para a vigilância em saúde com o Paraguai. O país vizinho voltou a registrar aumento nos casos de Covid-19. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde do Paraguai afirmou que Alto Paraná, o estado onde fica a cidade do leste, na fronteira com Foz do Iguaçu, é o novo epicentro da Covid-19, com mais casos confirmados e mortes na última semana. Particularmente, me honra estar com colegas e amigos nesta iniciativa, que visa integrar esforços para diminuir as lacunas na cobertura vacinal na zona de fronteira e diminuir o risco de doenças e, em particular, no combate a esta pandemia, que hoje tem representado um dos maiores desafios à saúde pública dos nossos países, a Covid-19. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, Brasil e Argentina também concordaram em aumentar as estratégias de produção de insumos, entre elas, as vacinas contra a Covid-19. O nosso objetivo é fortalecer essas ações para que os nossos, sobretudo Brasil e Argentina, que são os dois maiores parceiros, possam ajudar não só os parceiros do Mercosul, mas da América do Sul e da América Latina. É, tudo isso, né? Até que, enfim, esforço concentrado entre os países do Mercosul. Gente, você já ouviu falar daquela pesquisa que crianças que brinham...